Eu tenho essa tia inteligência, eu vou levar a cérebro e canto, Deus, Jesus, olha, olha, Chega, chega, o que você tem, é precioso, quem tem o nome de Deus? Olha como a gente chama, olha como a gente chama, vai, Jesus, é Jesus, É, se preparem por esse método, meu bote Se preparem por meu bote Se preparem por meu bote É na tua casa, no teu trabalho, no teu mistério, se preparem Se preparem por meu bote de Deus Se eu tivesse desistido de cavar poço, amanhã minha filha nos passaria Amanhã 15 anos vai descer as águas Amanhã minha sobrinha de 13 anos vai descer a 14 anos vai descer as águas E muitos diziam, não vai sair do trago, não vai sair do trago, não vai sair do trago Não vai parar de fumar, não vai sair do trago, não vai sair do trago, não vai sair do trago Continue encabando pra tu ver se não sai do trago, não vai sair do trago Porque o som tá castigante Ou pega água às 6 horas da manhã ou pega água às 18 horas E nael para de adoecer o trago de 22 horas mais ou menos 22 horas é agora que tá fazendo descer Tá lá com o teu E uma sua maridão E ela Pegando o ar e ele com E não se picam os dois Eles não Os povos Que fosse esse? Aleluia Alguém de amor Jacó ficou Quem é Jacó? E o poço de Jacó Fez a união De uma samaritana E um judeu Alguém tá entendendo? Vai acontecer o divisor de águas Dentro do teu ministério Da tua casa hoje Aleluia Amém? Amém Deixa eu fazer uma pergunta Tem alguém nessa noite Que ainda não é cristão O está afastado Deixa eu te conhecer Levante sua mão Se eu quero só te conhecer Pastor, faz tempo Oi, madrinha ou senhora Mais alguém? Faz tempo que no pé já foi da igreja Não é mais Só levante a mão Tem mais uma história Uma minha vida Mais alguém? Dois Mais alguém? Três Rapaz, você foi da Você tem uma história linda Que você me estreia A senhora é minha Né? Foi a sua própria Sua mãe? Foi a sua história linda Três Fica a mão Quem mais? Três, quatro Três Se chorou muito ali Quatro Tá afastado? Quatro Um, dois, três Três, quatro Quem mais? Ah, passou mais tempo Eu tô afastado Quem? Eu não aceito Eu não aceito Jesus ainda Fala das jovens Qual o seu nome? Monique A senhora Será que tá firme? Tá parcial também? Qual a senhora? Mônica A senhora? Cleide E a senhora? Eliane E a senhora? Andressa? Isso Andressa e a senhora? É, isso Eliane E? Você levantou a moça Tá afastada, Andressa? Mas não aceitou Jesus E aceitou? Ai, estou feliz Ela tá bem Então são quatro O que vocês quiserem fazer aqui? Luz a Deus E vocês dois E a senhora? Então a senhora não tá afastada Tá com união? Ó, então são três pessoas Andressa Eliane Monique E Mônica É mãe Vira Quanto tempo afastada? É milagre Tá afastada É milagre Rapaz E a senhora? É, nunca foi crente Ou já tá afastada? Não, foi tão afastada É milagre Tá afastada Você sabe disso Dez anos Se um minuto É milagre Imagina Afastada Meu marido pegando pela Os dois Ela pegou Afastada É milagre Você sabe que passou O que vocês vieram Buscar e encontrar? Tá feliz? Tá Tá legal a vida? Tá boa? Longe de Deus? Tá boa? Mas quer continuar longe Ou quer continuar perto? Então Vem aqui na frente E reconcilia Também vem Aplausos Tá chorando Quantas brigas tiveram no ensaio? Quanta discussão? Se aqui é fruto Se aqui é fruto Que saia, saia Vai, dá certo Não dá certo Cai a bandeira E cai no seu Eita vale Não sei como é que é esse negócio Eita benção Isso aqui tem que ser gravado Tentar feliz com Jesus Quem faz isso? Porque Jesus Foi de bom Alguém ia acabar? Glória a Deus Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus Jesus é bom, né? Tem um texto na Bíblia de João 7 e 37 Se eu não estou enganado Último dia da festa Essa é a única festa Que nós estamos tendo Final de ano Final de ano Festa Festa Colegiva Unidade Dos grupos Teve choro Teve choro Teve jejum Acabou Boas fotos Teve oração Aí Jesus Aí Jesus disse assim No último dia da festa Jesus já estava no templo Jesus se colocou de pé E disse Água Quem tem sede Vem a mim Aleluia Água Água da vida Água da vida Está sendo derrubada Aqui hoje Água da vida Água Jorrando Aqui hoje Reconciliação Com Jesus Aleluia Reconciliação Com Jesus Não dá Para viver Mais assim Não dá Aleluia O diabo Veio para roubar Matar E destruir Mas Jesus disse Eu vim Para da vida E vida Abundante Glória Vamos orar por ela Estão decididos mesmo De verdade Agora de verdade Posso acreditar Glória Glória Jesus Aleluia Glória Está se reconciliando Com Jesus Jesus é bom De nada Poupou a vida De vocês Durante essa pandemia Toda aí Faz a vontade Do diabo A vontade Do diabo É que vocês Não estivessem Aqui hoje É Se não estivessem Aqui hoje Mas Jesus Poupou A vida De vocês Até esta noite Porque ele Tem água Viva Para saciar A vida De vocês Glória Deus Vamos orar Sem a mão Para a Mocidade Igreja Irmãs Do ciclo de oração Estêm as mãos Aleluia Porque o milagre Maior É este aqui Amém O milagre Maior É este aqui Este aqui É o milagre Maior Porque é curto E o trânsito É a ter esta noite Transformação De uma alma É o maior Milagre Agora Comigo Senhor Nosso Deus E nosso Pato Em nome Do segundo Salvador Jesus Cristo Queremos Agradecer Esta noite Ó meu Gloroso Por esta oportunidade Que o Senhor Nos concedeu Aqui esta noite Senhor E ver Estes milagres Aconteceram aqui Dentro do meu altar Senhor Agora Valeu a pena Valeu a pena Meu Deus Amado As lutas As provações Aguando o posto Senhor Deus Até sair A água Para saciar A sede Dessas pessoas Pai querido Pai amado Senhor Da glória Em nome De Jesus Cristo Eu coloco Estas filhas Diante do Senhor E tu as mãos Para que o Senhor E o Senhor Alas unhas Venha Perfeita A alocação Do Espírito Dessas pessoas Que se tornam Novas criaturas Na tua presença Deus Em nome De Jesus Cristo Segura ela Em tua mão Senhor Para a glória Amém Amém Diga amém Amém Graças a Deus Cumprimento Aleluia 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 Festa Festa Que alegreza Festa Do céu Aleluia Glória a Deus Estamos em festa Festa Aleluia Tenha alegria Estamos alegres Feliz Amém Amém Deus amado Que coisa boa Glória Deus amado Eu quero lembrar uma coisa aqui Antes de passar para a irmã branca A irmã branca tem algo a dizer aqui Tá Esta é a única festa do ano Glória a Deus É Quero dizer uma coisa aqui Fica Já está de pé Dessa irmã aqui Aurelia Presta atenção aqui Fica de água Tá bom Agora é dia Glória a Deus Fica de Ó Abre desse homem aqui Esse homem aqui Quem está vendo Amém Você não canta aqui Aurelia Diáculo Aurelia Vê-se aqui Foi o único que ficou comigo Da igreja Da igreja que Contra a luz Lá na rua Daquela igreja Que nós quebramos a parede Para aumentar E viemos para cá De lá Esse é o primeiro Crente De lá Aleluia Está comigo até hoje Pouco aí Fiel Me ajuda Todos as fotos aqui Nunca ouvi Nenhuma palavra contrária Da boca dele O que alguém falou Nunca ouvi Vê irmãos Companhe Fiel Está comigo aí Com a cana Abre o dobro Fiel Amém Faz parte da história Da igreja Amém Que está sua esposa Irmão Margarida Né Com todos Porque também Ali Essa menina Abençoada Aqui A mãe Também Viu Família Abençoada Viu Irmão Está aqui Vou colocar Para dentro Está certo Com cada água Água da vida Glória a Deus Amém Então quero agradecer A Deus Agradecer a Deus Pela vida Meu irmão Abençoa É do nosso companheiro Diário Da casa do Senhor Viu irmão Não tinha falado Aquela hora Está falado agora Viu Que Deus Abençoe a sua vida Viu Sou grato a Deus Abençoa a sua vida Por meu ser Companheirista Até a aula Que Deus Abençoe Agora quero passar Para a mão branca Para ela ter algo Para fazer aqui E nós vamos Aleluia a Deus Glória 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 a Deus Amém Isso sim Vamos ver Eu estou feliz E a gente está convidando aqui Duas irmãs A irmã Claudineia E a nossa irmã Luciana Quero dizer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Jona É só Aprendi o primeiro nome Dos nomes Porque elas Põem um monte de nome Né irmã A gente não consegue Precorar tudo Quero dizer Para vocês Duas Que vocês Duas São muito amadas Pelas ungidas Do Senhor Nós preparamos Primeira vez Nós tentamos Preparar para vocês Um chá de beber Vou falar aqui a história Mas a gente não conseguia Nada A gente não conseguia Devido a essas correrias A preparação da festa A gente não conseguia Nenhum final de semana Porque a gente tinha que Tentar fazer vocês E a gente não podia Mentir Contar a história Na verdade Aquele dia Que eu te convidei Com o nosso chançar Era Nós iríamos fazer O chá de beber Surpresa para vocês Mas você não Veio Aí eles falaram Vamos ter que montar Algum esquema Entre elas Então nós preparamos Essa lebrancinha Para vocês É uma cestinha Bem pequenininha Mas lebrancinha Das ungidas Para o Isaac E o Jonathan Tá bom? Essa pessoa e vocês Rebordem Obrigada Aplausos Essa lebrancinha De atividade De alegria Eu só tenho A agradecer a Deus Porque praticamente Foi contada a história Do meu filho Aqui nessa noite E Quando Deus faz Uma promessa Na vida de alguém Passe o tempo Que forçar O tempo dele Vai ser Não é que mostra O tempo de Deus Então eu louvo A Deus Pela vida dessa igreja Eu louvo a Deus Pela vida do pastor Gessé Pela vida de muitos Irmãos Aqui deste lugar Que me acolheram Muito bem Eu louvo a Deus Por todos Aqui neste lugar Mas eu confesso Que eu não esperava isso Então que Deus Possa ter sua vida De cada um Amém? Muito obrigada Amém? 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 Prazer, um abraço aí, 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 isso aí é sinônimo de crescimento da igreja, geração de filhos é crescimento da igreja, tá certo? Tá chegando duas alberias de Cristo aí, né? Dá aqui um livro, a sua e a sua, pra cuidar, glória a Deus, né? Isso é muita bênção, né? É vida, né? Água é vida, né? Água é vida, beber aí na cena, tudo é cuidar, Deus falou tremendamente aqui essa flor, Deus falou contigo aqui hoje, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, Deus abençoe a vida do pastor Rafael, meu amigo, Né? Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, depois daquela beijinha, pronto, né? Né? Cerrou assim, e pronto, viramos amigos e ninguém se separa. Amém? Que Deus abençoe o pastor, o senhor, a sua família, a sua esposa, leva a nossa salvação, a sua família, muito obrigado por nos atender, mas você tem um coração grande aí, sempre pronto a nos atender, né? E nós queremos sempre, quem vai orar pelo pastor Rafael pela sua família? Só isso? Só a metade? Ah, sim, tá melhor, né? Melhor, né? Ah, olha aí, você já comeu o maná do céu essa noite, né? A noite de festa, de bênção, e Jesus nunca despediu ninguém vazio, né? Nem o estômago vazio também, Jesus nunca, nunca despediu, né? A noite, então, tava lá no monte, lá tudo, tá cansado, e Jesus falou, pai, pode comer, e pegou o sonho lá e multiplicou, e todo mundo comigo, e todo mundo comigo, que já sobrou, né? É, porque, hoje não sobramos, né? Mas também não vai faltar, é, glória a Deus, não falta não, glória a Deus, amém, amor? Tem um bolinho aí, que foi preparado, com muito carinho, tá? Com as nossas irmãs, né? Pela parte aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, da sua grata, a Deus, pela vida de todos que vieram nesta noite, tá bom? Freito, freito, nunca é creito, Deus abençoe, viu? Quando puder, esteja conosco, tá certo? E esse menino aí, tá, né? Apesuado, de Jeová, Guilherme, Guilherme, viu Guilherme? Agora eu lembro dele lá da casa de Paulo, né? Cresceu um pouquinho mais, quase crescendo, tá? Estou lembro do Juan, que era também a cloromã maior que a gente. Glória a Deus, né? E Deus abençoe a Deus, Deus abençoe a lideranças, Líder de Monsidá, que manda a dieta, que manda a bonique, Deus abençoe, Deus abençoe a irmã Luciana, missionária de Luciana, que a fé, se for no Jesus me manda, não tem que falar, que a fé, a fé eu não posso voltar lá atrás, viu? Tá bom? Deus abençoe, olha, Jesus está preparando o campo aí, né? Foi falado aqui, eu estou louco. Deus está preparando o campo, eu não sei não, né? Você não pode se esconder, né? Glória a Deus, você sabe, quando Deus fala, está falado, né? Amém? Nós vamos cavar mais poços, né? A minha chamada é para apóstolos, viu? Abrir ministérios, igreja e gestão aqui, né? Né? Glória a Deus, amém? Então, é o meu coração, se não fosse a pandemia, nós já tínhamos aberto outra igreja esse ano. Era o meu propósito, né? Né? Para esse ano, né? Mas, Jesus falou, vamos preparar o fichão aí primeiro, depois a gente segue adiante. Está na mão de Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã, a linda das irmãs, as ungidas, Deus abençoe as ungidas de Cristo, amém? Deus abençoe... Esqueci, aí eu não... Bem, agora, lembra-se, esqueci de ir assim. É muito bem. Deus te abençoe, viu? Qual é a tua vida? Amém? Deus abençoe aos nossos companheiros todos aqui. Pastor Maurício, Pastor Sebastião, amém? Presidente do Bom de Lí, meu companheiro aqui, está sempre aí, né? Glória a Deus, sempre trabalhando ali, quando não está lá, não vai levar um cafezinho para mim. O café não é corajoso, não, é covarde. É covarde o café, viu? Que vai acompanhar. E com aquele queijinho lá, viu, irmão? É, eu conheci, foi lá na casa dele. Viu? Glória a Deus, Deus abençoe, viu, meu querido? Irmã Teresinha, tá? Irmã? Manduziane, Deus abençoe, viu? Foi um prazer ter elas conosco aqui, estados hoje. Irmã também, Deus abençoe. Abençoe a sua vida, viu? Entre o nome de Jesus. Pastor Sérgio.